Você está com alguns tickets aí ou não? Ticket? De que? De Dickard ou não? Único? Bilhete único? Não, não, não tem nenhum ticket ainda. Não, não tenho nenhum ticket ainda. Pô, eu estou ferrado. Estou esperando você aqui me dar uns prazeres. Ah, eu te ensino, cara. Isso daí você vai, né? Ah, cara. Vamos mais uma dose aqui. Vamos lá. Vamos matar isso aqui. Vai pro off. Sensacional. E aí, comunidade, beleza? Já estão acostumados com essa palminha minha, né? Essa coisa de louco que eu estou fazendo aí nos vídeos. Mas é uma coisa bacana pra baixar aqui o espírito das entrevistas. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou Emmanuel Takahashi. Estamos aqui na Block Master TV. E hoje, seguindo sequência, dando sequência às nossas entrevistas com os milionários das criptos... Os criptomilionários. Já está até rindo já, né? Nossas entrevistas bem descontraídas. Hoje mais ainda, nós estamos tomando aqui uma bebida que é fermentada. Não é fermentada, mas ela colocada em tonéis de carvalho, né? O famoso whisky. Vamos bater um papo descontraído aqui com o nosso criptomilionário baleia, né? Da Liquid. Gabriel Rama. Seja bem-vindo, Gabriel Rama. Valeu, amigo. Obrigado. É, só pra fazer um adendo aqui. Eu queria fazer um vídeo andando com o Gabriel, igual o Paulo Aragão fez, né? Aquele ficou legal. Ficou legal. Paulo Aragão, um abraço e parabéns pelo canal. Road, né? É, Road TV. Ficou bem legal. Ficou bem legal, né? Não vai dar pra fazer andando. A gente vai mais no estúdio quietinho aqui, né? Pra gente ficar mais sossegado e tomando um whiskyzinho, né? Exato, exato. Porque anda muito, cansa, né? Pô, a gente já tá passando dos 30, né, Fo? Já deu, né? Já deu, né? Já foi, né? O Paulo ainda é jovem, então ele consegue andar bastante. Ele é bem jovenzinho, né? Ele é jovenzinho, jovenzinho. Tem muito dump pra... Aquele coração aguenta muito ainda. Rama, seja bem-vindo, tá? Obrigado, amigo, pelo convite. Nós estamos aí adentrando os portais de outubro, né? Vamos começar a entrevista aí. Já falou, então, sobre o que você espera desse November Rain aí. Que você pode falar pras pessoas que estão presas aí desde janeiro, né? Mais ou menos. As criptomoedas. Dá uma palavra de conforto pra esses pobres corações. A palavra de conforto é que... É só segurar, né? Espero que vocês estejam segurando moedas que tenham futuro, né? Obviamente. Tô tipo Bitcoin e Decred, né? Obviamente que tem umas outras que valem a pena, mas não é o objetivo aqui. Mas é segurar, né? Porque você tem algumas datas chaves do mercado cripto que você tem realmente o dump e o pump, né? E pode ser que venha um pump agora pro final do ano. Pode ser, gente. Pelo amor de Deus, vamos levar isso como o pé da letra, né? Mas pode ser que sim, né? E o boom vai vir, eu acho que acredito, daqui a um ano e meio novamente, igual que a gente teve ano passado. E você já tá no mercado há um pouco mais de tempo, né? Desde dois mil e... Treze pra quatorze. De dois mil e treze pra quatorze. Então esses movimentos, né? Do sobe e desce, como o pessoal fala, você já tem visto, né? A gente viu isso bem, né? O que a gente... Esse ano foi muito parecido com o ano de dois mil e quatorze, né? O dois mil e quatorze foi bem tenebroso, assim. Ninguém sabia pra onde ia. Muita gente falava que o Bitcoin ia chegar abaixo de cem dólares, sabe? E foi uma coisa meio tenebrosa na época. Bateu o desespero mesmo. Bateu o desespero. Bateu bem o desespero. E... Só que naquela época o foco não era nem tanto a especulação, né? Porque... Cara... Vou bater bem real. Naquela época ninguém imaginava que o trem ia chegar a 19 mil dólares. Ninguém imaginava. Quer dizer, imaginava, mas num longuíssimo prazo, assim. Dois mil e cinquenta. Exato! Então, cara... Mas enfim, foi um dois mil e quatorze tenebroso que eu acho que, na minha opinião, serviu muito pra... Pra lucidar outras ideias, outras funcionalidades, tanto pro cripto protocolo, né? Então você vê que nasceram outras funções só além de coisas financeiras, né? Certo. Então em dois mil e quatorze, se não me falhar a memória, já começou a aparecer a prova de existência usando um blockchain. Certo. Então de registro de coisas e tudo mais. Aí depois, conforme o tempo foi passando, apareceu o original mining no meio do caminho, fazendo esse tipo de serviço de uma forma muito mais simples, né? Porque na época a discussão era, é possível fazer algo com esse tal de blockchain. Mas o que é possível fazer? Então tinha as ideias, mas ninguém tinha virado a chave, entendeu? Certo. E nesse tempo de baixa, acho que serviu muito pras pessoas estressarem esse tipo de ideia. Ah, tá, a especulação não tá indo muito bem, vamos por esse lado aqui. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, né? Porque acho que ninguém vai ficar rico, né? Assim, né? E acho que foi um bom mercado. Porque você teve a consolidação da BitPay também na época. Então você teve esse tipo de movimento que valeu bem a pena. Aqui no Brasil a gente assistiu muita coisa boa em 2014. Então você teve o nascimento da própria Foxbit no final de 2014. Então você teve a criação da Foxbit dentro do grupo do Facebook ali e tudo mais. Você teve o nascimento da Pag com Bitcoin. Eu tava naquele time na época do pagamento de boletos e recarga de celular. Então você via uns nascimentos acontecendo, sabe? Deu um prazer, né? Deu, deu, deu. Foi bem bacana, assim. Então nessa época as pessoas esqueceram um pouco a questão especulativa do ativo e foram empreender, né? Porque na época... Bateu a depressão, né? Cara, eu acho que ali na depressão teve um lance muito engraçado em 2014. Foi a validação do Fernando Iurich, né? Sim. Porque na época o Fernando Iurich praticamente era basicamente o único economista de renome, tipo com puta background dando validade naquele ativo, né? E eu lembro de muita coisa dele falando que era assim, ah, se o Bitcoin é uma moeda, temos que dar usabilidade pra essa moeda. Tem que aparecer serviços e tudo mais. Aí foi aparecendo vários serviços na época. É, pessoal. É, sabe? Ah, então tá. Vamos esquecer a especulação e vamos colocar isso aqui pra fazer. Aí teve até o lançamento da PagCoin, que era um gateway brasileiro de moedas, né? Do Bitcoin. Que era pra competir diretamente com o Cielo e tudo mais. Com umas taxas bem abaixo. Pô, foi uma época boa. Foi uma época boa de... Aí em 2015 veio a... Tá, todo mundo subiu e tudo mais, os serviços. E aí o mercado foi consolidando, foi crescendo, foi crescendo. E depois a gente acompanhou o que foi agora, né? 16 e 17, que foi o tem bom. O frisson louco, né? O frisson louco, exatamente. O bom. Você acha que essa desaquecida é mais uma nova etapa na implantação de ferramentas pra adoção em massa e pra criptomoedas? Eu acredito. Eu acredito. Porque se a gente for parar pra analisar, a gente tá analisando agora a questão da Lari Network agora, né? Então, vai implementar ou não vai? Como é que tá? Que pé que tá? O site já tá rolando. Sabe? Então, é basicamente muito parecido lá atrás. A galera tá louca. Tá louca. Vamos ver qual é que é, não sei o quê, não sei o quê. E você tem agora criptomoedas novas que tem novas funcionalidades. Sim, vários novos projetos. Exatamente. Naquela época era totalmente copy-paste. Na época tinha um site chamava... Era mato mesmo, né? Era mato. Na época tinha um site chamava assim, coigenerator. Acho que era coigenerator.com, alguma coisa assim. Você pagava um mínimo fee, colocava, setava três linhas de comando, pô, ou seja, tinha uma moeda. Nossa! Tipo, Emmanuel Coin. Na cimenta do scan. É tipo, cara, saiu um monte, um monte, um monte. E sem nenhum projeto, sem nenhum propósito. Porque naquela época, mais ou menos, acho que foi em 2012, enfim, não vou lembrar agora o ano exato, você teve o lançamento da Litecoin. Então, dentro da Litecoin, você teve uma série de outras ramificações de criptos, né? Só que, poxa vida, nenhuma tinha aquela usabilidade, aquela coisa não... Pensexapil, né? Não tinha, não tinha. Aí você, então, passou esse frisom das novas criptos... É frisom ou frissom? Eu não sei fazer frissom. O que seja. É, o objetivo é o mesmo. Aí você chega em 2016, basicamente, e você tem o lançamento da Deacred. Por falar, né? Por falar em Likrid, né? Eu sempre falo aqui pros espectadores do canal. Claro, a gente tem uma super preocupação em fazer conteúdos pra comunidade. Mas a nossa preocupação também é falar com as pessoas leigas, né? Que estão vendo esse mercado da primeira vez. E uma coisa que a gente nota na Likrid é que a comunidade dela, a usabilidade dela e as ferramentas são muito poderosas. São. Você tem várias N possibilidades pra trabalhar com essa moeda. Eu queria que você falasse um pouco pro pessoal que é leigo, como funciona a Deacred, né? Esse lance da comunidade, ticket, uma explanação geral básica pra galera entender e pra investir também, né? Por que não? Por que não? Acho que vale essa diquinha aí. A Deacred, ela vê com um propósito da questão da governança, né? Porque quando o Satoshi Nakamoto, ele, acredito eu, isso é a minha opinião, ele criou o protocolo, eu acho que ele não imaginou uma série de fatores que aconteceram ao longo do caminho. Do tipo, a dominação dos mineradores, né? Então, tipo, você ter o hash power praticamente na mão de poucas pessoas e eles que meio que decidem o caminho da moeda. Porque eles que decidem o código que eles vão rodar pra validar as transações, né? E isso é um... Eu vejo isso como algo meio perigoso, porque é uma história bem bacana, assim, você... Você tem a cabeça e o rabo. Às vezes na vida você é o rabo, desde que você saiba quem é o cabeça. Porque aí você fica meio que seguro. Fica na sombra. Exato. Ou às vezes você é o cabeça e você é o cabeça e você segue e as pessoas vão, serão o rabo e tudo mais. E quando você tem um minerador que você praticamente está no rabo desse ecossistema, é meio complicado. Parece uma centralização, né? Exato. Se você parar pra ver, ele é um pouco centralizado nesse sentido, né? Aí você vê a galera do próprio desenvolvimento do Bitcoin, que era do BTC Switch, né? Que era o Jake e o seu time. E eles perceberam que ali dentro era muito complexo você dar opinião e falar assim, olha, vamos pro caminho A, vamos pro caminho B. Não tinha. Não tinha. Era o que o cara lá queria fazer e tal. E aí ele falou, opa, isso aqui não é descentralizado. Isso aqui é centralizado. As tomadas de decisões que ele decide são... É uma cúpula, né? E aí ele saiu fora e começou a desenvolver o projeto da Decred, né? Na qual era onde todo mundo conseguia decidir em conjunto o caminhar do protocolo, né? Então ele inventou... Ele se baseou num paper, que agora eu não vou lembrar qual, da modalidade híbrida. De você usar o POW e o POS, né? Que você minera a moeda das duas formas e os dois mineradores eles validam o trabalho um do outro. Então você meio que divide a responsabilidade da autenticação, da validação, da transação, desculpa. E você inibe o ataque 51. Então o que acontece? O ataque 51 no Bitcoin basta você dominar 51% do hash power que você dominou a rede. Já na Decred você precisa dominar tanto os tickets quanto as máquinas. Aí não dá. Aí não dá. Aí não dá. Aí não dá. A estimativa é de 20 vezes mais o custo do Bitcoin. É. Não dá. Então ele traz essa questão e ele traz uma coisa bem interessante que a comunidade deu uma perdida. Que é o skin in the game. Então quem tem o ticket da DCR ele literalmente está com a pele em jogo. Porque ele vai decidir o futuro do ativo dele. Do stakeholder. Não. Os stakeholders tem aquela opção. Eles não são obrigados a comprar o direito do voto e decidir em conjunto o que vai ser feito ou não. Quais são os novos projetos, caminhos, etc. Exatamente. Exatamente. Isso eu acho muito bacana. Então em 2017 teve aquele hard fork do Bitcoin que foi um fuzuê que ninguém dormiu. Eita. Falei pronto agora ficou pobre ficou rico. Ficou com aquele desespero. Nossa. Nem me lembra. Na DCRD rolou o hard fork sem trauma. Não foi traumático. Num belo dia deu a atualização. Todo mundo atualiza a carteira. Foi o hard fork. Acabou. 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 Ninguém chorou. Não teve split. Ninguém teve que salvar a chave privada. Nossa senhora. Ficou uma coisa suave. Parece a hora do recreio. Exatamente. 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 Então é bacana a questão do ticket porque ele coloca todos os usuários que tenham vontade, tenham essa opção, de participar das somadas de decisão. E a DCRD no longo, no médio prazo, que agora é médio prazo, ela vai se tornar a primeira DAO. A primeira organização autônoma descentralizada. Isso é muito bacana. Então ela vai ser o primeiro protocolo, o criptoprotocolo, vamos chamar de orgânico barra vivo que as pessoas que vão decidir sem ter um centralizador. Ele levou o patamar da moeda ou já foi levado? Já. Já foi, cara. Já foi. Aí no meio do caminho eles fazem essa questão do ticket, da governança. Então todo mundo participa do jogo, né? E eles inventam no meio do caminho o atomic swap. O atomic swap é uma coisa fenomenal. Fenomenal. Eu lembro quando eu li aquilo a primeira vez, eu não dormia acho que uns dois dias. porque ele inibe realmente a ação do terceiro. Então na qual você tem Bitcoin, eu tenho o DCR e nós conseguimos fazer uma troca atômica. Conversamos entre nós. Exatamente. Sem a necessidade de um terceiro aqui sentado. Isso é fenomenal. E nós dois temos a garantia de tal transação irá ocorrer. Que eu vou receber e você vai... Exatamente. E se num dado momento eu furar ou você furar, ninguém perdeu o ativo. Porque dentro do código do Bitcoin, da Decred, da Litecoin, que são códigos parecidos, né? Ele tem uma string ali, ele tem uma linha chamada Any Locked. Que você trava o ativo por X tempo. E quem vai conseguir ler essa chave é quem tá disposto a fazer essa troca. Que no caso é você. Então se você em 48 horas não abrir essa porta, vamos colocar assim, essa chave, o meu ativo não vai pra você. Fica congelado ali. Fica congelado. E se você não fizer isso em 48 horas, isso aqui morre e volta pra minha carteira. Volta pra sua carteira. Cara, é... Sensacional. É sensacional. Então é isso que acontece. Você consegue negociar com qualquer pessoa do mundo de uma forma segura. Muito bom. Muito bom. Muito sensacional, cara. Isso é sensacional. E no longo prazo, a tendência... Isso é longo prazo, tá? É que... Duas semanas, mais ou menos. É. É que... É cada cripto, né, amigo? Ele tem que acelerar. É que conseguimos, por supor, tokenizar essa linda garrafa. Certo. Esse lindo líquido dos deuses. É. E você consiga fazer uma troca atômica com uma outra pessoa. Sobre isso. Então você compra o direito dessa garrafa por XDCRs. Ok. E você tem esse título, vamos chamar de título, na qual você pode resgatar em algum outro lugar. Mas isso é uma viagem, tá? Sim. Sensacional é incrível. Não tô falando que vai acontecer, tipo... Vai acontecer. Tem que acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Muito bom. A entrevista, ela não é muito longa pra você poder saber mais coisas com relação a isso, mas em primeira mão aqui eu quero falar pro Gabriel que ele vai ser um dos palestrantes da Block Master, do Forum Block Master em novembro. Ah, eu serei. Ele não tava sabendo disso, mas agora ele tá sabendo disso aqui no vídeo, tá? Parabéns então, já vai começar a preparar o material. Obrigado. Obrigado, obrigado. Só da data só. Né? Data, vem aí a agenda. É, é, é. Gabriel também é CEO da Profitify. Exatamente. Exatamente. É uma exchange aí de criptomoedas que tem um projeto bem interessante. Fala um pouco pro pessoal também desse projeto. Cara, a Profitify, ela nasceu com um propósito um pouco diferente das outras exchanges, né? A gente percebeu... A Profitify, ela começou o desenho dela em 2014. A gente começou a fazer o código em 2014, mas como eu falei, houve aquele desânimo. E aí eu falei, pô, não vai dar pra montar algo especulativo agora. Sim. Né? Então a gente deu uma estacionada e tudo mais. Então a gente fez uma quebra de paradigma em várias questões da exchange. Então a gente fez a questão da... Uma plataforma modular, então são módulos dentro da plataforma, né? Nós temos o drag and release, que você pega a ordem, você move pra cima e pra baixo, pra você encaixar. E a gente fez uma parceria fenomenal, assim. Foi algo que deu mega certo, que é a blockchain ID, junto com a Original Mine. Né? Então nossos usuários, eles não possuem senha, nem e-mail. Vai direto. É, vai direto. Então eles fazem o cadastro na Original Mine. É muito bacana. Eles fazem o cadastro na Original Mine, eles viram um hash dentro de um blockchain, né? Então meus clientes são um hash, praticamente. E na hora da entrada é como se fosse você entrar numa balada, que você só mostra o documento. Ah! Só mostra... VIP? É, eu sou o Emanuel, não sei o que, tá aqui meu CPF, beleza, beleza, entrou. Eu não fico com o seu documento. Aí você acessa e acabou, e compra, vende o seu ativo e tudo mais. Faz o que você quiser ali. Exatamente. Com acesso VIP. Exatamente. Então essa acho que é uma das melhores features que nós temos. E sem contar que a gente foi os primeiros no Brasil a negociar a DCR. Então a Decred a gente foi os primeiros no par, no par BRL, desculpa, BRL. Par Real. É, porque a Blue Trade, que é uma exchange brasileira também, ela foi a primeira do mundo a negociar a DCR. Muito bom. A DCR no Bitcoin. Então a gente foi a segunda no Brasil, mas porém a primeira na questão real. Legal. Legal, então já fica a dica aí pessoal, né? Comprar moedas, Bitcoin, Dicred, já vai acessar lá Profit... Profitfi... Profitfi.trade. 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 Eu tava tentando lembrar aqui o .com.br, mas é .trade. Não é whisky não. E por falar em uísque, por falar em festa, por falar em treta Tretas do passado, né? Vamos desvendar aqui algumas tretas do passado Você lembra de alguma treta do passado épica que aconteceu aí? Poxa vida Sempre gosto de falar de tretas, né? Teve várias, cara Uma que marcou a sua infância Uma que marcou a minha infância que eu achei mega bizarro Foi um criptoempreendedor, né? Que tentou ir no INPI, INPI, né? Registrar o nome Bitcoin Não Ele tentou, meus amigos Não fez isso nada Um vinde a esse criptoempreendedor Criptoempreendedor, né? O que que é isso? Ele queria simplesmente registrar Bitcoin É, ele queria registrar a palavra Bitcoin Eu achei isso bem interessante, assim É bem surreal, né? É bem surreal Eu acho que essa foi crucial E as pessoas descobriram, obviamente Eu não sei quem descobriu Sempre que tem um, né? Sempre que descobre O hacker, né? Sherlock Holmes Joga no grupo Aí a galera vem, né? E por aí foi E por aí foi Mas essa foi épica, assim Essa foi bem A nossa comunidade, ela tem um Tem um que, né? Tretal, né? É, ela tem uma fera Ela gosta desse negócio Faz parte do DNA, né? É Comunidade Bitcoin Mas essa é antiga, né? Então as pessoas que são um pouco novas Elas realmente não conhecem essa Sempre tem 30 novas aí pra gente Pra gente se aquecer, né? Aquecer os nossos corações Enquanto esperamos o próximo pump De criptomoedas Tá chegando Tá chegando Segundo o profeta aqui Tá chegando Tá chegando Minha barba era maior Se tivesse maior Vocês iam ver que era Realmente profetizado Mercado de criptomoedas Mas pros próximos 5 anos Qual a sua visão? A gente sabe que tem vários projetos aí Que estão entrando, né? No mercado Temos aí Vários projetos de cartão De criptobanco Você vai poder usar no dia a dia Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho assim Criptobanco Eu achei a ideia bacana Mas eu acho que não funciona Na minha opinião Assim Porque você tá centralizando, né? Então você tá pegando a sua moeda E você tá centralizando ela Eu acredito muito nas exigências centralizadas Olha só Eu tenho uma exchange Centralizada Porque ela é centralizada As coisas acontecem Na minha plataforma Mas eu acredito Num longo prazo Nesse prazo Mesmo que você falou De exchanges descentralizadas Então vamos supor A minha exchange Pode vir a não existir mais Daqui a um tempo Por causa desse mercado De descentralizados Acredito muito Na questão do Atomic Swap De uma forma Com outras aplicações A Politeia Rodando Da Decred Que é aquele repositório De ideias Que eu acho que isso vai ajudar Muito também No longo prazo E a questão Porque ela se torna uma reserva de valor Porém ela também se torna pagamentos Meio de pagamento Meio de pagamento Então eu acredito muito nisso E acredito com a Decred Ela dando suporte Nessa Nessa criptosfera Nessa cauda longa Eu acho Serviços de projetos Eu acho que vale Eu acho que o Ethereum Também tem muita coisa A agregar no longo prazo Também Com as DAPs E por aí vai Então eu acho que Teremos coisas boas No meio do caminho O mercado financeiro Olha com muitos bons olhos Sim Está começando a nos abraçar Agora Exato Exato Então eu acho que Se juntar A expertise deles Com a nossa Com o nosso Know-how tecnológico Poxa Muita coisa boa Vai sair É bom pra todo mundo É bom pra todo mundo Vamos brigar Vamos dar as mãos E vamos E cantar um, dois, três Chegar mais longe Muito bem Estamos chegando Ao final da entrevista Como todo mundo que vem aqui Eu sempre tento sugar alguma coisa Por que a gente não dá Uma semana de taxa grátis Pro pessoal da Profit O que você acha? Você coloca bem Bem em cima Acho que a gente pode Dar uma negociada Vamos negociar galera Vamos conseguir uma semana Vamos ver Se a gente conseguir Coloca um desafio pessoal Se rolar tal coisa Desafio Mandar um bitcoin Pra minha wallet Aí não dá Não sei cara Vamos fazer um desafio Da questão de share De vídeo Vamos lá Coloca aí Vamos lá Vamos botar aí Uns comentários legais Os comentários mais legais Vão ganhar então Uma taxa aí Exatamente Especial Os comentários mais legais Mais legais Não as coisas do passado Nada de É Ficar relemrando Colocar foto minha antiga Não Não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Rama Um espaço aí pra você Dar um recado Pra comunidade direta Exatamente né Fazer o seu jabá aí Mandar os seus beijos E vamos lá Vamos que vamos Esperar no pump de dezembro Exatamente Pô galera Primeiramente que eu gostaria Muito de agradecer O convite Eu acho o seu canal Bem legal Acho que a gente precisa Dessa geração de conteúdo Quero agradecer a todo mundo Quero agradecer a todo mundo Que acredita no projeto No meu projeto Nos projetos que eu já vivenciei E é isso Eu acho que a cripta é o futuro Vamos pra cima mesmo Sempre lembrar do Emílio Eu levo o Emílio sempre Comigo aqui Levanta a perna aí Olha o Emílio aqui Comigo Meu brother E é isso E compra na Profitify A gente tem a única Exchange com cashback Então Você coloca a sua A sua ordem ali Passiva Maker E você recebe 0.1 Dela Então Por que você vai deixar A sua ordem no Maltexin Que você vai pagar Deixa comigo Que você ganha A gente tem a menor taxa Também de De execução Então Isso mesmo Qualquer coisa Vocês podem mandar mensagem Que eu sempre respondo Muito bom Já tá feito Um brinde feito aqui Então Pra agradecer a entrevista E um abraço pra vocês Até a próxima Olha assim ó Você é besta pra caralho Cara valeu Foi bom pra caralho Cara Eu me empolgo muito velho Você colocar uns limites aí Que senão eu vou falar Até